Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu venho mostrar aqui as plantas que eu tenho aqui dentro de casa. Hoje eu quero mostrar as minhas plantinhas lá de dentro de casa, mas antes eu vim começar aqui mostrando esse lindo pé de ember. Gente, ele está tão lindo, tão brilhante. Olha isso aqui, olha essa folhagem, está muito lindo. Aí eu vim mostrar para vocês aqui, eu acabei de finalizar aqui a limpeza do meu terraço, varri, coloquei ali meu tapetezinho de crochê. Ali é meu pé de zamioculca, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Hoje é sábado, então limpei aqui. Ali são minhas plantas que ali, gente, ignorem, está precisando empoldar, está muito grande isso aqui, eu vou diminuir. Mas eu acho que só vou fazer isso no final da tarde. Ah, gente, eu queria mostrar para vocês uma novidade aqui, que eu ganhei essa semana. Fiquei tão feliz. Gente, olha só. Está dando para vocês verem aí. É isso mesmo, ganhei quatro pés de coco. Olha aqui. Quatro pés de coco para eu plantar lá no meu terreno, na minha construção. Vai ficar muito bom, não vai não, gente. Então, hoje é tarde, quando meu marido largar do serviço, acredito que a gente vai lá para plantar. Mas eu estou com medo de plantar lá e, por causa dos bois, que passa muito boi lá, sabe? E eles destruírem. Mas eles já estão, ó, bem grandinhos. Quatro pés de coco, gente. Sabe o meu sonho? Quando crescer, colocar uma rede de um lado a outro e ficar me balançando lá na sombrinha, num quintal. Esse aqui é meu pé de planta também, ó. Choveu bastante esses dias. Vejam como está bem viçoso. Olha aqui. Vamos lá. Aqui, ó, minhas plantas. Então, o terraço está limpinho. Aqui eu tenho... Pede comigo, ninguém pode. E essas ameocuca aqui também. Olha a bancada como ficou hoje. Só o dedinho de moça e a jiboia. E para finalizar, ó, a minha jiboia, que sempre fica ali daquele lado. Olha como ela está grande. Já mostrei aqui no vídeo. E ali eu tenho outras plantinhas ali também, que eu já mostrei. As ameocuca e um comigo ninguém pode menor. E esse aqui é o meu terraço. Quem é acostumado... Ah, onde ficou a minha sandália? Eu sou assim, gente. Olha. Ignora. Eu só ando descalço dentro de casa e todo lugar aqui. Eu só fico descalço o dia inteiro. Eu moro no Nordeste aqui, é muito quente. Até para ficar com a sandália, é quente. Eu gosto de pegar a friezinha do chão. Aí vamos entrar agora, que eu quero mostrar para vocês. Só as minhas plantinhas que eu fiz ontem. Uma ideia que eu tive e quero mostrar. Olha aqui o meu rack. O meu painel, né? Eu chamo de rack, mas é painel. Olha aqui. Coisa linda. Essa plantinha aqui, ó. Peguei folhas de lá, do meu jardim, como eu mostrei para vocês lá do terraço, e coloquei aqui. E ficou bonito. Essa parte aqui do meu painel, gente, é uma parte espelhada. Ó. Achei tão lindo. Esse painel é novo. Primeira vez que eu mostro aqui para vocês. Ó. Muito bonito. Eu amo que a tela é visão. Olha eu aqui. Outro tapete ali de crochê. Aqui no chão. São os tapetes de crochê que eu acabei de tirar foto para postar lá no Instagram. Vou colocar no banheiro. E aqui, ó, gente. Veja o que ideia maravilhosa. Trazer vida para dentro de casa. Uma plantinha aqui. E por enquanto vai ficar assim. Eu achei lindo. Quem gostou aí, comenta se gostou. Pega essa ideia, gente. Trazer flores, plantas para dentro de casa. Porque é uma energia tão boa que elas transmitem. Eu gosto demais da minha casa com planta. Então, eu vou mostrar para vocês outro. Aqui nessa segunda sala, eu tenho esse pé limber aqui, ó. Que eu simplesmente coloco na água. Tá vendo? Eu vou até colocar mais água. Aí, a gente só tem que ter o cuidado para estar trocando a água, gente. Por causa do mosquito da dengue, né? Eu confesso para vocês que às vezes eu nem troco. Não corre, corre do dia a dia. Essa parte aqui, ó. Fica assim. Eu deixo aí. Esse pé aí, ó. Junto com essa cadeira. E desse outro lado de cá, também tem outra cadeira. Mas eu não vou mostrar para vocês, não. Porque ela está cheia de roupa. Eu apanhei lá do varal e eu vou dobrar. E esse vídeo é de coisa lenta, não é de bagunça. Agora, eu vou mostrar para vocês lá no meu quarto, como fica a minha plantinha. Olha aí, gente. Aqui no meu cantinho da Bíblia. Aqui. Esse cantinho meu é muito. Aqui na cabeceira da minha cama. Tá vendo? Minha cama. Então, aí eu coloco esse copo aqui, bem grande. Eu até gravei um vídeo desse copo aí no canal. Esse copo com o ember. E essa folhagem aqui, ó. Fica linda. E mais uma plantinha aqui dentro do meu quarto. Tá vendo, gente? Fica aqui, ó. Gostaram da ideia? Então, não precisa vaso bonito nem nada. Até um copozinho combinou. E agora eu vou mostrar para vocês minha passadeira de crochê. Olha que coisa linda, gente, que eu mesmo fiz. Quem me acompanha aí já há mais tempo sabe que eu gosto e faço crochê. Olha que lindo. Que ficou aqui no meu quarto. E ali ficou meu cantinho com a planta. Vou mostrar agora na cozinha. Olha aqui na cozinha, gente. Eu tenho aqui, vou até colocar água, gente. Porque não corre, corre do dia a dia. Esquece de colocar água. Olha que coisa linda. Essa planta. Coloquei aqui nesse vaso. Vou colocar uma aguinha. Tá bom. Ó. Um pêris. Esse vaso meu é bem antigo, mas eu gosto dele. Ela estava caindo. Eu amarei com barbote de crochê. E aí fica assim. A mesa da cozinha fica assim. Eu gosto de planta. Amo planta. Vocês já sabem. E essas são as que, por enquanto, estão aqui dentro de casa. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Comenta aí se você é assim feito eu também. Que sai colocando planta em tudo quanto é ambiente da sua casa. Porque você gosta. E você anda fazendo também, feito eu, essas ideias assim. E aproveitando o que tem dentro de casa. Para não precisar comprar nada, né? E usar o que a gente tem. Então, deixa o comentário aí que eu vou gostar bastante de ver o comentário de vocês. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Quem gosta de planta, se inscreva nesse canal. Porque toda semana tem vídeo de planta. Tchau, tchau.